E aí pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de passar aqui no mercado e comprei uma bolacha e aí eu reparei que ela tinha esse símbolo aqui, essa letra T, preto e amarelo. E esse símbolo aqui, para quem não sabe, são alimentos que são modificados geneticamente, ou seja, alimentos transgênicos. E o problema desses alimentos é que a gente muitas vezes não sabe quais são as consequências deles para o nosso organismo, porque muitos deles mesmo não passaram nem por testes, ou passaram por testes, mas não foi o tempo necessário para a gente saber as consequências na sociedade. Então muito cuidado quando vocês forem comprar esses alimentos, não quer dizer que eles vão te causar mal, mas a longo prazo pode causar, porque muitos deles não tem testes, não quer dizer que ele vai trazer algum malefício. mas é só algo que nós devemos se atentar, porque como são modificados geneticamente, não está aqui a forma natural dele. E lógico, claro, eu vou comer, fazer o que só tem isso agora. Mas fica a dica aí para vocês quando forem comprar esses alimentos, dê uma olhada nesse símbolo, porque são alimentos modificados e a longo prazo pode sim trazer problemas para o nosso organismo. E aí